E a única pessoa que vai falar é que o Brasil está te esperando, tem muita coisa boa te esperando aqui fora, você vai receber seu auxílio, emergência, mas você tem que se cadastrar e esperar mais de não sei quantos meses para receber que está em análise, viu? Não tem problema, Gisele, não, para de chorar, vem cá para fora receber seu auxílio, emergência, vai ter que enfrentar uma fila de todo tamanho com a máscara na cara, viu? E vai ter que encomendar a máscara caseira, que as máscaras acabou.